Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o meu ganho vídeo de hoje pessoal Tô trazendo aplicativo, certo? Me pagou aqui pessoal 5 reais Aplicativo bem da hora, vai pagar pessoal pra você assistir Vídeo, certo? Bem parecido com o TikTok, jogando, tem várias Opções de ganhar no app, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like Inscrever-se aqui no canal e ativar aqui o sininho das notificações pra não perder Na atualização aqui do canal, caso você queira participar de um grupo que tá no Facebook Com mais de 60 mil pessoas, onde você vai poder compartilhar links, códigos E provas de pagamento de aplicativo, o link vai estar na descrição Vai ser uma bolsa para o grupo, porque você vai ter um alcance aí de mais De 10 mil pessoas por publicação, então você vai ganhar com referência E vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo Se você quiser participar de 4 grupos que eu tô no WhatsApp, o link vai estar no comentário fixado E se você tiver qualquer dúvida, é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct, beleza? Beleza? Então eu recebi aqui do app, pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui qual é o aplicativo Vou estar deixando um link aí no comentário fixado, certo? Junto com o código pra você já começar com o saldo no aplicativo Beleza? Então pessoal, baixou o aplicativo Aqui não vai aparecer mais pessoal pra você inserir o código, certo? Porque passou de 3 dias aí, pessoal Você não pode mais inserir o código, beleza? Então baixou pelo link, vai ter a opção aqui, ó, quando você clicar aqui neste bonequinho Vai ter a opção aqui pra você inserir o código O código que vai aparecer aí na tela, você digitando, você já começa com 1 real no aplicativo Beleza? E é bem fácil, pessoal, aqui ó Uma vez ele falou Olha só como é o processo de fazer um delicioso suco de romã lá nas ruas da Tailândia Quando essa bolinha aqui, pessoal, amarela aqui, ó Certo? Se completar, você vai ganhar pontos, beleza? Você pode curtir também, favoritar Então é bem fácil aqui pra você ganhar Eu ganho mais 14 moedas Aqui você vai ganhar também, pessoal É vendo notícias, você clica aqui, ó Espera também a bolinha, o círculo amarelo aqui se completar, certo? Se parar, pessoal, é só você mover pra cima e pra baixo, certo? Pra contabilizar novamente, certo? O app é bem fácil, bem da hora pra você tá ganhando, beleza? Aqui você pode comentar, clicando aqui em ganhar, pessoal Você pode ganhar aqui, ver vídeos, aqui vai estar o convite Onde você vai tá convidando pessoas aí, beleza? Aqui vai ter a opção jogos pra você ganhar Tipo, você vai jogar ganhando, certo? Ó, vários jogos, vários jogos mesmo, ó Clicando aqui na caixinha, ó Continua assistindo e você vai ganhar mais, certo? E aqui, ó Vamos fechar aqui Tem várias opções de jogos Vários joguinhos pra você tá jogando, beleza? Então, ó, benefícios aqui Você pode também tá girando a roleta Apareceu ali a erro, certo? Aqui, ó Ler artigos Assistir vídeos, certo, pessoal? Se eu ler artigo aqui, ó Durante 60 segundos Eu vou ganhar aqui mais 118 pontos, beleza? Assistindo o vídeo ali, pessoal Assistindo mais 3 vídeos Eu vou ganhar 111 pontos Então, como eu falei, pessoal Você vai ganhar 111 pontos Compartilhando aqui uma vez Você vai ganhar 139 pontos A opção aqui de saque, pessoal Primeiro saque mínimo, assim que você for sacar Pessoal, vai ser de 5 reais, beleza? Depois passa a ser 10 reais, ó Então, pra você ganhar aqui, pessoal O saque mínimo é 100 mil pontos 100k de pontos Tem a opção de 20, 50, 100 E 300 reais Canequim e Pix também É o saque mínimo de 10 reais E Paypal, beleza? Então, o aplicativo paga Paga certinho, pessoal O aplicativo novo O link vai estar aí no comentário fixado Pra você tá baixando E tá começando a ganhar dinheiro aí, pessoal Certo? Na sua conta bancária Sem sair de casa, beleza? Então, não esquece de deixar o like Inscrever-se aqui no canal Qualquer dúvida, pessoal É só me seguir no Instagram, certo? E me chamar no direct, beleza? Então, não esquece de deixar o like Inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima